Vou falar uma coisa pra vocês, na primeira semana que a cinta chega, você coloca Precisa de ajuda, não tem jeito Que eu somente divulgo, somente posto a cinta por postar Mas na verdade eu uso mesmo a cinta Como eu falei, tem 3 anos que eu já uso essa cinta Eu uso ela pra dormir durante 8 horas E depois eu ainda acordo, vou pro card e continuo usando a cinta Hoje em dia eu tenho duas cintas, na verdade, né? Eu tenho essa azulzinha aqui agora, que é a versão menor que eles fizeram E essa aqui eu uso pra treinar E uma preta, que ela é um pouquinho mais frouxinha pra dormir Uma coisa pra vocês, na primeira semana que a cinta chega Você coloca, precisa de ajuda, não tem jeito Ajuda do bofe, ajuda do namorado, ajuda da irmã, da mãe, de quem seja Porque é impossível, praticamente impossível de fechar Puxa daqui, aí solta um negocinho aqui Então assim, você realmente precisa da ajuda de alguém Porque ela vem muito apertada Primeira vez que eu dei, na primeira semana Eu tirei no meio da noite Não tava conseguindo respirar E quando eu acordei, ela tava assim do lado Exato Gente, eu uso a cinta Porque eu nunca tive cintura Meu quadro sempre foi bem largo Mas cintura é uma coisa que eu nunca, nunca tive 5, 76, achei que ia ter 78 centímetros Assim, pra mim, isso não é cintura, né? Então eu uso a cinta pra poder criar E eu vou falar uma coisa pra vocês que melhora, viu? Mas tem que insistir São 3 anos usando a cinta pra dormir E ao acordar, pro aeróbio Às vezes eu esqueço de colocar Já tô na cama deitada, ligo tudo Levanto, coloco a cinta pra não deixar de usar E mudou muito a minha cintura A minha melhor forma de usar é como eu falei pra vocês É usando no aeróbio e usando na hora de dormir Eu não uso durante o dia Porque eu uso muito a barriga de fora Então não tem como ficar usando a cinta assim Mas se você vai pro trabalho E não usa a barriga de fora Usa o terninho, de uma blusa comprida Eu usaria de dia também se fosse assim pra mim Porque não parecem nada, né? A cinta hoje é um fato que dá certo Muitas pessoas perguntam pra mim É minto ou é verdade? Pra mim é verdade Eu, há uns anos atrás, logo quando comecei a usar Passava com um gelzinho queimador de gordura E fechava a cinta pra dormir Me ajudou muito na redução de medidas Então realmente é algo que eu não adoro mal Falando novamente pra vocês que eu uso a cinta tem 3 anos Não é da noite pro dia Dói, mas fazer o que, né? Sofrer para a bela ser Tem que usar E é óbvio, se você gostou do vídeo Como diz a minha querida médica Julie Dá um likezinho Se inscreve no canal, tá bom? Pra você acompanhar tudo que tá acontecendo Beleza? Você que não gostou Aquele recalque máximo brabo Tinto ruim, tá bom? Vamos dizer outra coisa Você que não gostou Dá um likezinho Do mesmo jeito Beijo, tchau Tinto ruim, tinto ruim, tinto ruim Tchau, tchau.